Olá, muito boa noite a todos e todas. Nós vamos começar a nossa live agora de segunda, que eu acabei colocando esse título Histórias de Budistas que Inspiram. A gente começou a semana passada a convidar praticantes, monges, monjas, mestres, mestras, budistas, para contarem suas histórias aqui, para te inspirar a começar. Olá, monja Shoa, tudo bem? Olá, Leonardo San. Boa tarde, boa noite já. Boa noite a todos. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia, vocês. Tudo ótimo. Monja Shoa, agradeço muito por ter aceitado esse convite, para participar desse quadro, que agora eu dei um nome, foi bem quase agora, Histórias de Praticantes que Inspiram, justamente para ajudar as pessoas que, às vezes, estão chegando agora, não sabem, né? Ah, eu tenho uma vida nesse contexto ou em outro contexto, ah, eu tenho filho, ah, eu faço determinadas coisas, será que eu, né? Como que é essa coisa da prática? E aí trazer praticantes, monges, né? Monjas, né? Como a senhora, para contarem suas histórias, eu tenho algumas perguntas aqui, para inspirar essas pessoas. Talvez elas, poxa, que interessante, tem pessoas que têm praticantes que têm um determinado contexto de vida, eu achei que não daria, eu me pareço com essa pessoa e eu vou tentar começar a praticar. Ok. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar à senhora, quem é a senhora? Para contar um pouquinho, né, da história, assim. É difícil a gente responder, né, quem é a gente, mas, digamos assim, na vida civil, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, trabalhei muito tempo no Estado, e também como funcionária pública, também na prefeitura de Londrina. Tenho um filho de 18 anos, 19 anos, me desculpe, 19 anos, fazendo faculdade, morei em Londrina, quase toda a minha vida, fui casada, sou divorciada, fiz pós-graduação, trabalhei no comércio, fiz várias coisas. E hoje, a minha opção profissional é atender as demandas da instituição, da DAISEN, e também a artesanato, que é algo que eu gosto muito, né. Então, trabalho com isso, e vivo uma vida comum, né, de prática comum. Eu acabei me afastando um pouco da arquitetura, que era a minha formação inicial, em função de ter até trabalhado muito tempo com o sistema público, com algumas coisas que que eu acho que não tinham muito a ver com as minhas, meus princípios, morais, algumas coisas assim, e acabei me afastando da arquitetura. E comecei, então, a procurar o ZEN em torno de cinco anos atrás. Muito obrigado. A senhora, por que que acontece? Esse quadro aqui, né, essas lives de segunda, elas estão sendo construídas. Então, foi uma coisa interessante a senhora ter falado, na minha vida civil, eu fazia determinadas coisas. Então, essa é uma boa pergunta. O que você faz na sua vida civil? E agora, como praticante budista, quem é a senhora? O que a senhora faz? Como praticante, hoje, estou na coordenação da comunidade da ICEN de Londrina, no Paraná, interior do Paraná. Aqui nós temos uma estrutura de comunidade para a prática aonde estou residente. E nós fazemos práticas virtuais durante o período da pandemia. nas terças de manhã, nas quintas de manhã e nos sábados à tarde. A coordenação da prática aqui é feita já vai fazer dez anos que nós temos a sangue em Londrina, né? Ano que vem já faz dez anos. E estou com a comunidade há cinco. E é uma oportunidade que a gente está tendo esse ano de ter o nosso espaço que está sendo bem interessante também, né? Então, aqui eu atuo como monja, como colega, né? Dos praticantes, como uma aprendiz, como uma vida como a das outras pessoas, né? Que estão praticando. entretanto, a gente fica com um foco mais... A gente fica mais direcionado nos estudos do Dharma e na prática do dia a dia pela opção de fazer o caminho monástico. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. Mudou muita coisa antes, quando a senhora era uma praticante leiga, né? E depois que a senhora se tornou monja, a senhora é monja novice, né? Vai. Mudou muito, assim, a senhora sente na prática? Na minha rotina do dia a dia, Leonardo Sain, eu não vejo muitas mudanças porque eu já vinha bem comprometida, né? Com a prática. Então, já trabalhava como voluntária para a instituição, já frequentava cestins, dois a três cestins por ano. Então, nisso não mudou muito. O que mudou um pouco mais, eu acho que foi essa questão da entrega, né? A prática. De estar mais entregue, mais disponível para a prática pessoal mesmo, para a busca pessoal. Mas, no trabalho, já vinha trabalhando com o da ISEM, já vinha muito envolvida, então, eu não consegui ver essa diferença, né? Então, eu hoje, até já me perguntaram isso uma outra vez, um praticante perguntou como tinha sido para me organizar com a minha rotina e, para mim, foi muito natural, né? Foi algo que aconteceu rápido dentro de um histórico que a gente vê, assim, de praticantes que vão para este caminho monástico, né? Com cinco anos de prática, mas é uma etapa da vida que eu estou com 40 anos, com um filho já criado, encaminhado, né? Então, para mim, foi muito tranquilo tomar essa decisão com relação às rotinas do dia a dia, né? Já tinha, não tinha mais tantos compromissos com a família, então ficou mais fácil para mim essa decisão de poder seguir um novo caminho, uma nova rotina e ter que abrir mão um pouquinho dessa questão de estar tão disponível para a família, né? Então, foi bem natural, assim. Foi uma coisa que aconteceu, parece que não tinha outro caminho, sabe? Primeiro foi a busca pelo Zen que aconteceu através de uma indicação médica para fazer meditação, porque estava com um problema de enxaqueca. E daí, eu me encontrei no Zen e depois fiz a minha opção de aluna do Sensei em 2018 com a costura do Haxo, com a cerimônia de Jukai e o ano passado, em novembro do ano passado, a opção como o Sensei me aceitou como aluna, né? Então, a ordenação monástica. Muito obrigado, Mãe Jô. Eu vou pedir por gentileza para você abaixar o celular da senhora para baixo um pouquinho, porque aí o rosto da senhora fica mais em cima, não fica aqui no meio das... Ah, isso. Ok. A próxima pergunta gostaria de fazer para a senhora, quando... A senhora já contou um pouquinho, mas só para ficar um pouco mais dividido as partes, é quando que a senhora iniciou a prática no budismo? Quando foi a primeira vez que a senhora foi em alguma prática ou retiro? Eu já vinha de um histórico de busca da minha vida espiritual, né? A minha criação é até interessante como a maioria é cristã, entretanto, a família da minha mãe é inteira católica, a família do meu pai inteira evangélica. E dentro desse contexto, eu ainda buscava, né, por outras coisas. E procurei o espiritismo, passei, fiz aquela jornada, né? Passei pelo espiritismo, conheci um pouco até das religiões afros, né? E quando eu conheci o Zen, eu me encantei muito com o silêncio. Eu já tinha feito yoga, já tinha experimentado uma meditação guiada, relaxante, mas o silêncio foi o que mais me atraiu na prática do Zen. o silêncio e também alguns aspectos da cultura e da tradição japonesa que fazem com que a gente fique, a gente demonstre mais, a gente fica, deixa a pessoa mais livre para a prática, né? A gente não tem aquela postura de ficar tão insistente ou buscando as pessoas porque elas não estão praticando, enfim, então eu me senti muito livre dentro desse cenário, né? E essa prática foi assim, uma prima me convidou, falou, olha, vai ter meditação, tal, vamos lá conhecer? Falei, vamos, aí fomos, fizemos a prática, Quando foi isso, Mojice? Foi em maio de 2015, aí duas semanas depois nós voltamos, depois, quando foi setembro desse ano, teve um sextinho com o Komio Sensei, na época o Monge Komio, foi o primeiro sextinho que teve aqui na região do Paraná, de Londrina em Maringá. Olá! E nesse sextinho eu já me aventurei, né? A participar das práticas e foi muito interessante, foi a maior experiência, a experiência mais intrigante que eu tive nesse sextinho, até por estar vindo desse desse momento de início de prática, foi a gente fazer a prática do Nobre Silêncio durante os dois dias de sextinho e eu me senti como se eu estivesse conversando com as pessoas normalmente, porque a minha cabeça estava muito cheia de ideias e pensamentos e falando comigo, né? Então, essa percepção do silêncio, apesar de você não conversar com as pessoas e não estar interagindo, a sua mente estar agitada, essa foi a percepção inicial assim que eu tive na prática do Zen, na prática da meditação silenciosa. Muito obrigado, Monge, show. O Gabriel foi ver dar uma bisbilhotada ali, assim, eu vi só a cabecinha dele aparecendo, ele queria ver quem era. Oi, Gabriel. Oi. Tudo bem, querido? E vi? Monge, show. A próxima pergunta é o que te... Mas a senhora já acabou de responder, né? A próxima pergunta era o que atraiu a senhora no budismo, né? Então a senhora acabou de contar, né? Que foi o silêncio é muito legal, assim, cada um... Aqui, é claro, a entrevista não é comigo, mas uma coisa que me atraiu muito foi o método, assim, sabe? Ter uma coisa passo a passo, você quer desenvolver tal coisa, você faz isso, aí tem lá um detalhado e você vai praticando, né? Isso é muito interessante. A próxima pergunta é o que fez a senhora começar a praticar? Tem pessoas às vezes que tá meio mal, ah, eu tô mal, vou procurar uma meditação pra eu fazer, ah, eu tô... O que que foi pra senhora? Eu vinha de um quadro de um problema de saúde de coluna, né? Fiz algumas cirurgias na coluna e daí essas cirurgias me deixaram com alguns efeitos colaterais e um deles foi essa questão da enxaqueca. Então eu tinha muita sensibilidade com ruídos, ainda tenho, mas hoje é mais controlado, né? E esse processo demorou muitos anos pra eu conseguir uma medicação que me deixasse mais tranquila, né? Então eu levei sete anos pra conseguir uma medicação e durante esses sete anos eu fui buscando não só a medicação como alternativas para diminuir essa irritação, essa irritabilidade, insônia que trazia em forma dessa consequência, né? De estresse pós-traumático. E aí, então, esse meu médico me indicou, meu neurologista me indicou fazer a prática, eu fui para o Zazen, o silêncio me atraiu justamente por isso, porque eu não tinha que lidar com mais um ruído, muito pelo contrário, comecei a perceber melhor, né? Os barulhos, os barulhinhos do passarinho, do carro lá fora, os ruídos que haviam e a conseguir deixar com que eles fossem embora, né? Passassem por mim com a prática sem ter esse incômodo inicial que eu tinha e irritabilidade em função dessa sensibilidade, né? Então, essa foi a minha busca inicial e o Zazen é interessante que de início a gente começa a praticar e com muito pouco tempo a gente consegue perceber isso, né? Um pouco dessa tranquilidade e que são benefícios da prática, né? Mas eu queria mais, né? Eu queria mais do que isso, eu queria, não queria só fazer um Zazen e me sentir bem, eu queria estar sempre bem, né? Então, eu comecei a praticar mais a fundo e com essa prática eu consegui ter um pouco mais de percepção e de conhecimento de como eram as minhas reações, né? Na vida, assim, então, ah, se, por exemplo, sou o alarme de um vizinho e fica aquele barulho, né? Tudo bem, segura a ansiedade, daqui a pouco vai passar e aí não precisa deixar desencadear uma irritabilidade maior, enfim, essas coisas. Fora isso, vem toda a questão da prática como um todo, da experiência espiritual também que a gente tem, né? Que nos traz tranquilidade, calmaria, nos traz paz, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Manja Shoa. a próxima pergunta é o que a senhora faz em um momento de raiva? Olha, é quando eu sinto raiva, a primeira coisa que eu aprendi a fazer é respirar, porque eu consegui perceber que na raiva a primeira coisa que eu fazia era trancar a respiração e isso já fazia com que ficasse até mais reativa, né? Então, o respirar me ajudou e também a me acalmar para sentir, por exemplo, deixar que esse sentimento venha e que ele não tome conta de mim. mas isso é um exercício que a gente vai aprendendo com a prática, a meditação faz com que a gente reaprenda a respirar, né? A respirar com o abdômen e fazer oxigenar o cérebro melhor e a ser menos reativo. Então, a princípio, o que eu, o primeiro, digamos assim, o primeiro objetivo que eu tinha era voltar a respirar, porque eu percebi que eu segurava, né? Depois, foi não ser reativa, né? Não responder, não se perceber, né? Mas, como todos, né? Tenho momentos que também de que esse sentimento vem, né? E aceitar que o sentimento vem e que a gente é ser humano, né? Que a gente vai passar por isso. Mas, só essa percepção já é algo que eu acredito que já é muito válido a gente ter, né? A gente conseguir se perceber. Então, eu diria que é respirar. Muito obrigado. É engraçado porque quando a gente, sei lá, alguém perguntar o que você faz, aí, ah, eu sou praticante budista, por exemplo. Aí, de repente, a pessoa te pega, sei lá, você está ou impaciente ou você está com raiva, a pessoa, ué, mas você tem raiva? Fala, não, eu sou um robô, né? Eu virei budista e pô, oi, tudo bem, eu sou o Leonardo. Não, a gente vai sentir tudo, né? Só que a gente vai com o tempo de prática, a gente vai, se a gente praticar mesmo, meditação, por exemplo, a gente vai aprendendo um pouquinho a como lidar melhor com isso, né? Mas as pessoas acham que você vira budista, você vira um robô, você não vai sentir mais nada, nunca mais, né? Você não vai ficar triste, você não vai ficar ansioso. É, talvez por essa prática de a gente tentar ser menos reativa, as pessoas acham que porque você não está sendo reativo, você não está sentindo, mas é muito pelo contrário, às vezes você até sente mais, né? É mais sensível, entretanto, você está num momento que você consegue ter esse controle, né? da tua emoção e não deixar com que o teu descontrole emocional descarregue em cima de outra pessoa, né? Sim. Teve até um rapaz que perguntou aqui, ah, vocês são monges zen do Brasil, vivem em algum lugar para monges? Eu gostaria só de explicar, né? Eu não sou monge, eu sou um praticante leigo e eu venho repetindo isso muitas vezes aqui, né? Minha função aqui é trazer esses, né? Tanto os monges quanto mestres, como tem um mestre convidado que é meu mestre também, que é o monge Gensho também, é mestre da monja Shoa, né? E eu sou só um praticante leigo, tá? Eu uso essa roupa aqui, mas é uma roupa comum que qualquer pessoa pode usar, qualquer praticante pode usar, não é uma roupa especial nem nada, tá? E a monja Shoa é uma monja sim, aí, monja Shoa, você poderia explicar se os monges vivem em algum lugar específico, assim? Como monja noviça, eu vivo hoje na comunidade londrina, né? Porque nós temos esta oportunidade, né? Nós temos uma sede, é uma casa alugada, mas é uma sede onde a gente tem a nossa prática. Mas, os monges brasileiros, né? Do ocidente, como o sensei sempre diz, costumam ter a vida civil normal, né? Trabalham e fazem as suas atividades familiares, né? São casados, muitos são casados, né? E também a sua vida monástica. Agora, para aquela visão que a gente tem, né? Do ocidente, que é mosteiros, aquilo já é para treinamento, né? Ou, quando, por exemplo, em Holândia, nós temos um templo da nossa escola, que é o Templo Buxinji de Holândia, onde reside a monja sensei Jishun sensei, né? Que já é sensei, já fez todo o seu treinamento, é a bade do templo. Então, ela tem essa disponibilidade, mas, se eu não me engano, são três templos ou quatro só que nós temos no Brasil da Sotoshu. Então, nem haveria templo para todos, né? Então, hoje a gente vive uma vida comum, dividindo o nosso tempo, né? Entre as atividades da comunidade e as atividades civis, né? Até porque nós não temos como nos manter, se a gente não trabalhar, né? Nós trabalhamos, temos que manter a nossa família, os nossos custos, né? Enfim. Muito obrigado, Monja Shoa. O José e San está aqui, Monja Shoa, San, Shoa, San. E eu estou achando muito legal, assim, fazer esse, iniciar, vamos dizer, esse programa aqui no Sobre Budismo segunda-feira de trazer os praticantes, monges, mestres, monjas, né? Mestras, porque, às vezes, a gente, a pessoa está chegando agora, ou até quem já é do próprio budismo, de alguma escola, específica, não, eu mesmo, assim, estou achando legal, porque a gente vai descobrindo um pouco como é, como é que funciona isso, né? É difícil a gente ter um lugar onde a gente pode perguntar para um monge, assim, ah, como é que é tal coisa? Como é que você vive? A gente não tem muito isso na internet, né? Estou achando muito interessante fazer esse trabalho. aqui na nossa comunidade, só completando, desculpe, Leonardo, nós montamos uma estrutura que, inicialmente, eu não iria residir, né? Eu continuaria com a minha família e a gente montou uma estrutura, por exemplo, que a gente tem a sala de meditação, que é o nosso zendô, nós temos uma cozinha copa, temos uma sala de biblioteca com uma televisão, que foi tudo montado com doação dos praticantes, né? E temos um dormitório, que seria o dormitório dos monges para receber o sensei ou qualquer outro praticante ou monge que viesse à nossa cidade, né? E precisasse de abrigo. Aí, entretanto, em função da pandemia, como a gente tem esses custos e a comunidade teria que estar sempre aqui para poder fazer manutenção, limpeza da casa toda, né? E a gente teve que entrar na quarentena, então, esse foi até um dos fatores que fizeram com que eu viesse a residir na comunidade, que também não é uma prática, né? Comum dentro da nossa escola, né? Normalmente, as pessoas têm as suas casas, o próprio sensei vive com a família, né? E tem a comunidade em Florianópolis disponível para a prática, né? Mas é sempre a gente tenta manter essa estrutura mínima para poder praticar e receber e fazer essas práticas virtuais que a gente já vinha fazendo até antes da pandemia dentro da estrutura da comunidade, né? Muito obrigado. Ainda tem mais perguntas aqui que eu já fiz, né? Pré-selecionei antes. Mas uma dúvida que eu gostaria de perguntar para a senhora, é muito difícil andar com um manto, né? De monge, assim? Ele é muito grande, né? O manto, na verdade, toda vestimenta, ela nos ajuda na prática, né? Eu percebi muito, senti muita diferença quando eu comecei a meditar com todas as roupas monásticas, porque nós usamos um juban, que é uma camisa branca, depois temos o kimono, depois temos o coromo, e isso tudo vai fazendo camadas, né? De roupa. E a gente vai ficando amarradinho, assim, na roupa, né? Bem... O roupa japonês é bem encaixadinha mesmo, né? E daí depois ainda vem o manto, que tem todo um... um jeito especial de amarrar e de vestir, que nos ajuda na postura. Então, eu percebi até que na hora de sentar, com a roupa monástica, eu mantinha a postura mais facilmente do que com o samuê, que é uma roupa como essa que você está usando, né? O senhor está usando. Então, as mangas longas nos ajudam, o manto nos ajuda, porque nós temos que manter a postura, senão também a hora que você levanta, você pisa na barra do manto, pisa na barra do coromo. Então, é um exercício bastante interessante o uso das roupas, né? Então, assim, não é difícil de vestir, ele é ritualístico, né? Tanto o colocar como o tirar. Mas, na prática, a gente faz isso, assim, que nem... Chega uma hora que não pensa mais, né? Como é. Já faz automaticamente. Mas é muito útil para ajudar na nossa postura, no zazen, na prática cerimonial, na prática de recitação de sutras, ou até quando nós temos que abrir os nossos águas e fazer prostrações, né? Então, ajuda nesse sentido da forma, né? De fazer os rituais, assim. Muito obrigado, Monge Achu. Você viu que tem várias pessoas aqui na Dasanga. O Monge Taishin está aqui, Gendosan. Ah, que bom. Tem um amigo, tem um grande amigo também que vai se tornar sensei mesmo pela Nityrenshu, que é o Guilherme San. Guilherme. Vou convidá-lo, inclusive, ele está para se formar como sensei na Nityrenshu. Agora vamos fazer uma próxima... A Verônica também está aqui. Muito boa noite a todos vocês. Obrigada pela presença. A próxima pergunta é uma pergunta que eu acho que é bem útil, assim, principalmente para quem está começando, para a senhora responder em relação à prática da senhora. Como se manter motivado para continuar praticando? quando comecei a praticar, tive a minha fase também, né, de... parece que a gente estaciona na prática e aí aqueles efeitos que a gente sente de primeiro, de início, que são palmaria, né, mais serenidade, etc., eles começam a ficar mais estáveis e a gente fica querendo resultados rápidos, né? Então, também tive isso. E o que me motivou, na verdade, foi essa busca espiritual, né? como eu queria e já vinha buscando há muito tempo algo que não só me trouxesse esses benefícios, mas como me fizesse me conhecer e me sentir uma pessoa melhor, assim, né, para a minha vida, então, eu dei continuidade. Mas, a prática diária, o cotidiano, a rotina, o hábito, eu creio que isso é o que faz com que a gente consiga manter. Sempre, sensei, sempre fala e outros monges também, né, nos diziam sempre que era melhor praticar, é melhor praticar um pouquinho todo dia do que fazer uma grande prática só aos finais de semana, para que a gente consiga ter esse hábito e ter, e ir evoluindo mesmo, né, porque é a primeira vez que a gente senta, cinco minutos parece uma eternidade, né, depois você vai começando a ajeitar sua postura, respiração, daqui a pouco você consegue 20 minutos, daqui a pouco você está fazendo 40 minutos, e aí vai, você vai evoluindo, você consegue ir num cestinho, o primeiro cestinho, todo mundo se assusta, né, com as dores corporais, depois, entende os benefícios que a própria dor corporal traz, né, de te manter atento na prática, então, eu acho que o que motiva mesmo é isso, é, são, a gente saber, né, confiar e saber que nos faz bem, que é algo, que é o nosso caminho, e, também, essa continuidade, para que a gente não sinta tanto, fique mais equilibrada a nossa prática, e a gente não sinta tanto essas, essas diferenças, assim, de ficar muito tempo sem praticar, hoje em dia, como tenho o hábito de praticar todos os dias, estive uma semana de repouso em função de saúde, porque agora a gente pega uma gripinha, já acham que é covid, né, então, tive que fazer teste, tudo, daí, fiquei uma semana mais parada, mas deu negativo, deu tudo certo, então, eu já senti falta, né, e, quando, hoje, quando me sento, já consigo perceber, deu 20 minutos, porque a minha postura começa a me incomodar, olha, já passou 40 minutos, porque já, já está doendo as minhas pernas, né, então, essa percepção do corpo, essa percepção da, da mente, esses resultados, que são benéficos da prática, nos motivam também. Muito obrigado, Marjoa, aí, só avisando também as pessoas, eu tenho essa lista de perguntas aqui, que seria a entrevista, e, quando terminar, se der tempo, né, aí vocês podem fazer perguntas pessoais para ela, né, aqui é mais uma, não é, como a gente faz com o sensei, né, assim, ah, sensei, o Buda, o que é tal coisa, o que é vacuidade, aqui a proposta é diferente, a proposta é contar as histórias, né, pessoais do praticante, então, quando você for fazer suas perguntas também, você faz uma pergunta pessoal, né, para ela, você como monja, ou você, né, perguntas pessoais, tá, só para deixar claro, assim, esse quadro, qual que é a proposta. Teve uma pergunta aqui, do, como é que é o nome dele, do Lucas Perina, ele é, até faz parte da tutoria do seu budismo, ele perguntou sobre essa, a mão para tomar o chá dessa forma, se isso é uma tradição, assim, no mosteiro e tal, no zen. É, na verdade, nossas roupas, como eu tinha comentado, né, são bastante, é, nos exigem muita postura para poder, é, fazer qualquer movimento. As mangas são muito longas, né, as mangas aqui, ó. Então, quando vai tomar um chá, uma água, a gente costuma manter a postura e segurar o copo, justamente por conta da manga, né, porque se eu for fazer de outra forma, deixar meu braço cair, por exemplo, a manga vai cair toda em cima do copo. Então, é mais uma questão da formalidade da, de facilitar o movimento, né, e também tem a tradição, a gente repete, nos ensinaram assim e a gente continua assim, né, e no budismo, tem, no zen, a gente procura tratar todos os momentos com muito respeito, né, então, também pegar tudo com as duas mãos, facilita, a entrega de um, de algum objeto, né, com as duas mãos até prestar mais atento, mas é uma, é uma, pra facilitar a vida mesmo, a questão da, por causa das vestimentas, né, hoje ainda tô com o meu oraco, se eu não tô de manto, esse é o pequeno manto, né, o oraco, então, facilitou um pouco, mas se tivesse com o manto mesmo, com o que saque, aí seria mais pano ainda, pra lidar, né, então, em função disso, que a gente segura o copo, ou a xícara, e a mão embaixo. Muito obrigado, Magishu, a Gendossan tá falando que, tá apaixonada pelo Gabriel, e, tava falando que, porque o sensei mandou de presente pra ele, um zafo, né, pra ele praticar zazen, aí ele pratica comigo, eu convido ele, Gabriel, vamos praticar zazen, às vezes ele me chama, pai, a gente não tá praticando zazen, né, aí a gente pratica junto. A outra pergunta, pra senhora, é, como é a rotina diária da senhora de prática? Quais práticas a senhora faz? As práticas, é, na minha vida, são como de outras pessoas, né, eu me acordo, faço zazen, matutino, tento acompanhar as práticas do, da e-sem virtual, e, depois, é a vida rotineira, a gente toma café, a gente lava a louça, lava a roupa, limpa quintal, mais almoço, trabalha, e depois, é, no fim da tarde, normalmente, é, um pouco antes da, de dormir, também, é, interessante a prática do zazen, até pra, já, preparar, né, a mente, o corpo, pra, pro descanso. Mas é isso, é como a minha, é como eu disse pra vocês, fora as práticas que eu já vinha fazendo pela comunidade, é, não mudou muito, porque, é, já estava engajado, já estava bem natural, assim, pra mim, e como nós somos, eu sou noviça, é, não tenho, atividades externas, né, que são, como palestras, que são para monges já graduados, os haguens, com autorização do sensei, ou sensei, então, nós ficamos como qualquer praticante, né, fazendo o zazen, fazendo, ah, os rituais, que a gente consegue acompanhar, né, com, com cerimônias, das, no meu caso, tem essa facilidade de estar perto de Rolândia, uma vez por semana, sempre em Rolândia, praticando junto com o jishun sensei, ou em eventos que tenham no templo, né, então, é, uma vida comum, né, acrescentando o zazen matutino e o, o noturno. Muito obrigado, monja Shoa. Tem uma pessoa aqui, Fak Rings, falou, essa reverência sempre é feita antes de falar, eu faço, porque eu copio, o sensei, a monja Sodor e os monges, né, então, por exemplo, eu via, sempre que a monja Sodor, no Daí Sem Virtual, ela, por exemplo, ela ia fazer uma pergunta para o sensei, que alguém mandava, ela fazia assim, eu falei, então, eu vou fazer também, né, não precisa ficar pensando muito, às vezes, eu copio os mais antigos, né, aí a senhora tem alguma coisa a falar disso, é mais pelo respeito, né? É, exatamente, é uma questão de respeito, né, quando nós juntamos a mão, e fazemos uma pequena reverência, nós estamos fazendo uma reverência em respeito, às pessoas com quem nós estamos falando, né, ao senhor, ao Gabriel, às pessoas que estão nos vendo, né, então, é uma pequena reverência. Muito obrigado, Mãe Jô. Próxima pergunta, gostaria que a senhora indicasse, aí, não vai valer, né, a Monja Sodor já indicou o filme, eu gostaria que a senhora indicasse um livro, um filme, e, para quem está começando agora, aí eu vou fazer assim, ó, os próximos monges não vai valer o que os anteriores falaram, eu estou brincando, se for o que a senhora gosta, que a senhora recomendaria, mas a Monja Sodor havia comentado o filme, né, A Vida do Mestre Dogen, é um filme budista, né, e o livro do Sensei, você teria alguma outra recomendação além dessas, ou? Olha, filme do, do Monje, da Vida de Dogen, é o, o filme que a gente, o primeiro filme que eu acho que a gente, deveria, né, ou poderia assistir em relação ao Zen Budismo, que conta toda a parte histórica também, né, e o, não só, os fatos, assim, mas, claro que tem um pouco de ficção, mas também faz nos entender um pouco da, da dinâmica do Zen, né, então esse realmente é um, um filme que a gente indica bastante. Quanto ao livro, são dois livros que, que eu sempre, falo para as pessoas, é, que me perguntam, que estão começando, o primeiro, é o Mente Zen, Mente de Principiante, que é um livro, de Suryo, é, Suzuki, eu tenho ele aqui, eu não tenho, eu tenho ele aqui, eu não tenho referência, posso passar para vocês, é, mas ele é muito bom, esse livro, porque ele fala, de tudo que a gente vai praticando, isso, esse mesmo, de tudo que a gente vai praticando, e vai nos dando pequenas, pequenas reflexões, né, sobre a prática do Zen, e um livro mais contemporâneo, é, que a gente tem, passado para as pessoas, e orientado, também, é, o livro, Duvidar da Própria Compreensão, de Denchou Quintero, que foi uma, uma generosidade dele, tendo cedido, para, que a Daicem fizesse, a tradução, né, que é um livro em espanhol, mas que traz também, teixôs, e pequenas reflexões, sobre assuntos diversos, esse mesmo, que eu tenho gostado muito, e tenho praticado, com o pessoal de Londrina, e na minha prática diária, também, tenho lido, que são textos, bem curtinhos, mas, profundos, né, que nos fazem pensar, então, seriam os livros, que a princípio, teríamos para contar, assim, para pedir para as pessoas, que podem ler, como um estudo, mas, o livro do Sensei, que a Monja Soudou, já indicou, é muito legal, também, por essa questão, de contar, a história, de um praticante, então, que é o tema, da, que o senhor, nos convida a conversar, né, então, o livro do Sensei, é muito bacana, é um livro, que a gente consegue ler, rapidinho, porque é bem interessante, bem escrito, e, é um livro, que a gente tem sempre disponível, nas sangas, também, para, para os praticantes, poderem adquirir, ou ler, ou emprestar, né, dentro das condições, que nós temos. Muito obrigado, Monja Shua. O filme, chama Dogen, não, Zen, né, A Vida do Mestre Dogen, tem no YouTube, e tem tradução, com revisão do Sensei, inclusive, né, e os livros, vou repetir aqui, porque as pessoas, sempre perguntam de livros, né, então, o primeiro livro, de todos, né, é O Pico da Montanha, que é do nosso mestre, que é do Gensho Sensei, Monja Gensho. Até esse livro, tem ele em várias línguas, né, tem em inglês, em português, espanhol, acho que é alemão, tem várias traduções. Sim. O outro é Duvidar da Própria Compreensão, de Densho Quinteiro, que foi o Daisen, que lançou também, é um livro realmente muito bom mesmo, eu gosto bastante, trata de vários temas, e o Mente Zen, Mente de Principiante, de Shunryu Suzuki, é um livro muito bom. A próxima pergunta, que eu gostaria de fazer para a senhora, qual é a dica que a senhora daria para quem deseja começar a praticar o Budismo? A pessoa chegou agora aqui na página, o que a senhora recomendaria? Ou no Budismo em geral, né, não só aqui no seu Budismo, mas chegou no Budismo agora. A primeira coisa, acho que é isso, é participar, né, buscar como o seu trabalho, né, que é um perfil que fala sobre o Budismo, que tem várias vertentes, conhecer um pouquinho do Budismo, mas a prática da meditação também é possível, indicaria dentro do Zen, a prática com a comunidade, né. Nós temos hoje o Dice em Virtual, que tem práticas livres para iniciantes, todas as terças, à noite, às nove horas, e às sextas de manhã, às seis horas, em espanhol, com orientação de monges ou instrutores, já, já, como é que eu vou dizer assim, já certificados, né, que tem prática de alguns anos, que podem ensinar a questão da postura, da coluna, da respiração, do mudra, então, fazer com a sanga, mesmo que nesse momento a gente faça virtualmente, seria uma maneira mais motivadora, né, até de começar. Então, seria essa a minha indicação, né, procurar uma sanga, ou no Zen Budismo, ou no tibetano, qualquer escola que você se identifique, né, procurar uma comunidade, e iniciar a prática em conjunto, que isso vai fortalecendo, é, a sua prática, para que você consiga, depois, é, seguir, né, com a sua rotina diária, semanal, né. Muito obrigado, Monge Xô, e aí eu recomendo, é, existem, né, Monge Xô acabou de fazer as suas recomendações, para quem começou agora, né, então, existem várias formas, né, e uma que eu recomendo muito, é o Daicene Virtual, né, que a Monge Xô comentou, o Daicene Virtual, o que você faz? Você está aqui no Instagram, quando você vai na, você clica embaixo, no, é porque aqui fica ao contrário, aqui fica espelhado, mas, quando você, abre o seu Instagram, tem uma casinha aqui, não tem? No meio, vai ter uma lupa, uma lupazinha de detetive, você clica ali, escreve lá em cima, Daicene Virtual, você vai cair na, no Instagram do Daicene Virtual, lá, você, na descrição, na biografia, tem um link, você clica naquele link, que entra no site do Daicene, onde vai cair nessa página sobre o Daicene Virtual, se você for iniciante, você pode começar a fazer práticas lá, as práticas de iniciantes, são que dias, Monge Xô? São as terças-feiras à noite, às 21 horas, né, e as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, porém, a prática em espanhol, com a Monge Xô Dô, mas, se você buscar, dentro do Instagram, você pode buscar, como Zen Budismo Virtual, né, arroba Zen Budismo Virtual, que vai cair na nossa página, e lá vai ter um link do, do site, para você participar, basta você se cadastrar, como iniciante, as práticas são livres, e você vai ter, então, acesso, através do Telegram, aos links das práticas, das reuniões, e, bastante interessante, tem sido a experiência, que nós temos tido, com, alguns, instrutores, pois, nós temos alguns módulos de ensino, dentro da nossa instituição, né, e temos instrutores, que, de postura, né, que tem feito, de 15 a 20 minutos, uma vez por mês, Angyo San, e Fusô San, que são alunos do Sensei, tem feito orientações, de alongamento, de postura, de prática, de correção, de postura, dos praticantes, iniciantes, para que consigam, ter, acolhimento, e o atendimento, que normalmente, a gente consegue passar, na prática presencial, né, são essas pequenas correções, que, fazem muita diferença, né, eu me lembro, quando eu aprendi, que eu tinha que girar o quadril, e não o joelho, então, eu comecei a poupar, o meu joelho, demais, a própria questão, de encontrar o equilíbrio, da coluna, né, que você tem que dar, uma leve curvada, na lombar, então, essas dicas, são muito ricas, e a gente consegue, fazê-las, de forma mais, adequada, e com mais atenção, dentro da prática, de iniciantes. Muito obrigado, Mojisho, e, e outra forma, também, aí, por que que a gente, acaba apresentando, essas várias formas, onde se podem começar, né, porque, uma pessoa, às vezes, tem afinidade, com um tipo, outra, com outro tipo, aqui no seu budismo, também, tem a tutoria, sobre o budismo, que quem, né, tem o nosso mestre, que é o monge Gensho, e eu convido ele, aqui, para o seu budismo, para ensinar, na tutoria, sobre o budismo, então, quem está começando agora, tem essas duas possibilidades, pode pelo, zen budismo virtual, né, que é o daisen virtual, pode também, pela tutoria, e aí, dentro do daisen, também, o site daisen.org.br, tem, mais de 3 mil textos, do sensei, no site, sobre budismo.com.br, também tem N, tem mais de 700 posts, então, assim, vocês não têm desculpa, né, monge Gensho? Não tem desculpa, assim, ah, não sei por onde eu começo, não sei o que eu faço, né, todos, está tudo aberto aí, para qualquer pessoa, gratuitamente, para todo mundo acessar. É, o senhor também tem um trabalho muito bacana no podcast, né, que traz várias informações, traz os áudios do sensei, e agora, a comunidade também tem o podcast, chamado Gotas do Dharma, aonde pode ver, ouvir, né, quem não tem a possibilidade de ver pelo YouTube, ou quiser ouvir, né, durante o dia, pode ouvir palavras do Dharma, ensinamentos, entrevista com o sensei, do podcast da ISEM também. Isso. Muito obrigado. Surge até uma pergunta aqui, raspar o cabelo tem algum significado? É obrigatório para todos os monges e monges? Dentro da nossa escola e da nossa linhagem, é tradicional raspar a cabeça, né, então, nós raspamos a cabeça, aos sábados, ou nos dias de final 4 e final 9, por tradição da Sotushu, né, e uma das simbologias, né, é a gente abandonar a vaidade, né, para as mulheres, isso é um pouco mais, talvez um pouco mais difícil, né, mas a questão de raspar o cabelo, de abrir mão do cabelo, tem relação também com isso. Outra questão é a própria, a próprio fator histórico, desde Shakyamuni Buda, né, que o sensei conta que era um príncipe, e a sua casta mantinha o cabelo mais longo, e quando ele saiu de casa e abandonou tudo para a sua busca, sua caminhada, ele raspou os cabelos, né, Buda, Shakyamuni Buda, que ainda não era Buda, né, Gautama, raspou os cabelos, e isso representava que não tinha mais diferença, né, ele não queria ter diferença com as outras pessoas. E uma outra coisa, assim, que eu, para mim é bastante representativa, é a questão da impermanência, né, os cabelos vão crescendo, e você tem dias, faz três dias que a gente raspou a cabeça, a gente se olha, nossa, estou cabeluda, né, estou cabeluda de novo, mas é porque também a gente acostuma a estar com a cabeça lisinha, né, então, acho que seriam algumas curiosidades sobre o raspar a cabeça. Muito obrigado, Mãe Joa. A gente já está chegando ao final, tem algumas perguntas aqui ainda, mas acho que tem duas aqui que são muito úteis. O que mudou desde que a senhora começou até agora? Se a senhora fosse escolher uma coisa só, o que a senhora observa, assim, na prática da senhora, na vida, que mudou desde cinco anos atrás para agora? Eu diria que mudou tudo, né, mas uma coisa que eu acho que realmente mudou para mim foi a sensação de liberdade, de me sentir livre, né, essa sensação de liberdade, de me sentir livre através da prática, de uma prática que eu consigo, aos poucos, né, ainda caminhando, engatinhando, me conhecer, conhecer as dinâmicas do meu ser e como lidar com com isso, né, com as minhas dificuldades, com momentos de alegria, com momentos que a vida nos apresenta, né, de incertezas. Então, essa esse equilíbrio que a gente vai conquistando, né, na vida, eu acho que é isso que me trouxe essa sensação de liberdade e que mudou para mim, mudou o meu olhar para a vida, né, olhar para a vida com mais gratidão, com é eu falo todo dia isso, né, para a minha companheira, fala para ela assim, a nossa vida é muito boa, né, é muito simples e é muito boa. Então, é isso. Muito obrigado, Mojishoa. Estava comentando com o sensei que eu, esses dias, fui cortar um limão e aí, nossa, eu senti um cheiro de limão, estava tão cheiroso o limão, eu acho que eu nunca cheirei um, nunca senti um cheiro tão gostoso de limão, assim, me lembrou a infância, assim, algumas coisas e aí eu falei, nossa, que cheiro bom, né, aí fui perguntar para o sensei, ele falou assim, é porque quando a gente começa a praticar mais, a gente começa, não é que você não sentia cheiro antes, mas agora você está mais atento às coisas mais simples, né, então muda muita coisa mesmo, né, depois que a gente começa a praticar, e uma coisa interessante, assim, é que eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, né, fiz vários, né, conheci, fiz vários tipos de práticas diferentes, mas depois do zazen, o zazen foi muito diferente, assim, porque é muito mais, não que as outras não sejam, mas na minha experiência foi muito mais profundo, assim, né, o zazen, 40 minutos, assim, eu praticava, tipo, diariamente mais cinco minutos, dez, quinze no máximo, né, então é interessante a gente perceber isso, né. A próxima, a última pergunta, agora a gente vai completar uma hora de live, é, é, acho que essa daqui é uma boa pergunta para a gente finalizar, quais foram ou quais são os seus maiores obstáculos, assim, no seu caminho, na sua prática, na sua vida, na vida da senhora? Na minha prática, é, eu acredito que seja a gente ter, é essa questão do, da rotina, né, é, talvez, como todo mundo, né, tem uma mente muito curiosa, e às vezes começo a fazer uma coisa, e daí, lembro de outro, e quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, e daí eu paro, e falo, não, calma, uma coisa de cada vez, assim, eu consigo fazer direitinho, então, sair dessa dinâmica que é a nossa vida, né, com a tecnologia, e com tudo que se apresenta no nosso mundo hoje, de informações o tempo todo, e demandas, sair dessa confusão, e conseguir parar, para fazer uma coisa de cada vez, e quando chegar no final do dia, você ver que você fez o seu melhor, que você cumpriu grandes, muitas tarefas, apesar de parecer que não ia, né, esse é o grande desafio, né, então, eu tenho tentado fazer esse exercício, manter rotina, manter disciplina, mesmo dentro dessa contribuição, que é a dinâmica das nossas vidas hoje, né, em função de trabalho, todas as outras demandas. muito obrigado, muito obrigado, Manjashua, e agora a última, a última parte, assim, qual mensagem a senhora deixaria, para quem está iniciando agora, a pessoa começou a praticar, está namorando ainda um pouco com o budismo, é simpatizante, o que a senhora diria, para uma pessoa que está chegando agora? Eu diria para seguir a sua página sobre budismo, que traz vários ensinamentos gerais sobre várias escolas, inclusive, diria para tentar praticar zazen ou meditação, né, para buscar conhecer os caminhos que se apresentam, porque o caminho espiritual não necessariamente precisa ser o budismo, o budismo é um dos caminhos, né, mas que busque isso, porque esse equilíbrio na nossa vida com o caminho espiritual, ele traz grande diferença para a nossa vida, né, e que busque viver esse momento da vida de fazer, né, se propor a fazer e fazer, então, buscar fazer uma escola, ou conhecer várias escolas e professores, primeiro para se identificar, se identificando, achando um mestre, né, seguir esse mestre, os seus ensinamentos e a prática proposta, seria isso. Mãe, achou, muito obrigado pelo tempo da senhora, por compartilhar a sua história, muito obrigado, viu, gachou, e muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui, até o final, uma boa noite, gachou a todos. Boa noite. Tchau, Gabriel. Tchau. 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 Gachou. Tchau, gachou. Tchau. Tchau.